ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramon Neves de Comunicação. Combate ao Aedes aegypti, trabalho é reforçado depois de primeiro caso de microcefalia causado pelo Zika vírus em Manaus. Vacinação, campanha que começa este mês deve imunizar 900 mil pessoas contra a gripe H1N1 no Amazonas. Em Parintins, professor universitário é preso, suspeito de estufrar a enteada de 12 anos. Em Presidente Figueiredo, bandidos derrubam o muro e roubam mais de 100 mil reais de agência bancária. E o concurso Comida de Boteco promove os melhores petiscos da capital. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. O primeiro caso de microcefalia causado pelo Zika vírus deixou as autoridades de saúde em alerta. O trabalho de combate ao Aedes aegypti vai ser reforçado. O parto foi feito na maternidade de Ana Braga. A mãe de 18 anos teria sido infectada pelo Zika vírus em Boa Vista, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. O bebê nasceu no último domingo. A mãe foi infectada pelo Zika vírus quando tinha dois meses de gravidez lá em Boa Vista. Ela veio para Manaus quando completou cinco meses de gestação. Nós não sabíamos dela, portanto, porque ela não tinha sido notificada aqui, na nossa rede de assistência. Ela não fazia parte das 420 grávidas que nós estamos acompanhando que são suspeitas com 79 confirmações laboratoriais de Zika vírus. Essas estão sendo monitoradas, mas ela não. Então, quando nasceu, de pronto, a maternidade fez a notificação e nós fizemos a busca e acompanhamento dessa criança que está com microcefalia recebendo os mesmos cuidados. Nessa unidade, o atendimento às grávidas é prioritário, mas a preocupação ainda é com as ações de prevenção contra o Aedes aegypti. Estar atentos ao combate ao mosquito. Se você diminui o mosquito, reduz a possibilidade de mulheres adoecerem. Eu falo mulheres porque nas mulheres é a preocupação, no resto das pessoas isso não tem grande importância. A febre dos grávidos não tem essa frustra, não tem essa, digamos assim, benigna, não é? As pessoas, às vezes, nem sabem o que tem ou o que tiveram. E, portanto, a preocupação, o foco mesmo é na gestante. Na capital, 22 bairros têm alto risco de infestação do mosquito. Em quatro deles, o risco é para a infecção por zika vírus. 900 mil pessoas devem ser imunizadas contra a gripe H1N1 aqui no estado este ano. A campanha começa no dia 30 deste mês e vai até o dia 20 de maio. Os municípios mais afastados e de difícil acesso à vacinação vai ser antecipada. Mais de um milhão de doses vão ser distribuídas entre os postos da capital e do interior. Crianças, idosos, grávidas e profissionais da saúde fazem parte dos grupos prioritários de imunização. Dois casos da doença foram registrados este ano aqui no estado. Um professor universitário foi preso em Parintins e é suspeito de estuprar a enteada de 12 anos. Claudomiro Batista Salles, 30 anos, é funcionário concursado do Centro de Estudos Superiores de Parintins. Ele é professor da Rede Estadual de Ensino e é acusado de estupro de vulnerável. A vítima, que hoje tem 12 anos, contou que sofria abuso sexual desde os 7 anos de idade. Nós iniciamos as investigações em agosto, demos entrada no judiciário pela preventiva e hoje o doutor André Borges decretou, nós cumprimos o mandado de prisão e ele foi encaminhado à penitenciária. A direção do Centro de Estudos Superiores de Parintins já comunicou à reitoria da Universidade Estadual do Amazonas a prisão do professor Claudomiro Batista Salles, ocorrida na manhã de ontem, quando ele deixava as dependências do campus Parintins. O que a gente compreende é que esse processo ainda está na fase inicial, portanto, há um desenrolar ao ocorrer e na medida que isso for acontecendo, as providências vão sendo adotadas por parte da direção e por parte da administração superior. Claudomiro foi encaminhado nesta tarde para a unidade prisional de Parintins, onde aguardará seu julgamento pela justiça local. E em Presidente Figueiredo, bandidos roubaram uma agência bancária na madrugada de hoje. Os assaltantes entraram pelos fundos da agência. Eles quebraram a parede e invadiram o banco. O roubo foi descoberto na manhã de hoje, quando os funcionários chegaram para trabalhar. No local foram encontrados um cilindro de gás e barras de ferro. Na fuga, um dos criminosos deixou cair o capuz. De acordo com informações do gerente que não quis gravar a entrevista, os assaltantes entraram na madrugada de hoje e levaram todo o dinheiro da movimentação do dia anterior. De acordo com a polícia, os assaltantes levaram 118 mil reais. O dinheiro estava num tipo de cofre extra. Arrombaram os cofres, usando maçaricos, e levaram os valores que se encontravam no interior do cofre. Então a polícia está trabalhando com algumas informações que a gente recebeu hoje de manhã e esperando identificar essas torturas. O banco não possui câmeras de segurança, o que dificulta a identificação dos assaltantes. Esta já é a segunda vez que a agência é alvo dos criminosos. A primeira foi no ano passado. O caso será investigado pelo 37º DIP. Agora é a vez do esporte, porque daqui a pouco tem jogo decisivo para o time feminino de Iranduba. É contra o São José de São Paulo. A partida é na Arena da Amazônia. É para lá que nós vamos ao vivo. Agora conversar com a repórter Sara Alencar. Boa noite. Sara, já tem torcedor por aí? Eu estou achando que não, né? Ainda não. Boa noite, Marcela. Por enquanto, os torcedores ainda estão chegando aqui na Arena da Amazônia. A partida começa às 20 horas e mais de mil ingressos foram vendidos. Esse jogo é muito importante para as meninas do Iranduba. No início do campeonato, elas estavam com 100% de aproveitamento. Mas agora a situação não é boa. Elas vieram de duas derrotas. Na última, do São José, perderam de 4 a 0. Por isso, para continuar com um bom desempenho no campeonato, elas precisam vencer esse jogo e o próximo. Já o São José de São Paulo é um adversário forte. A equipe é a única com título mundial e também está invicta nesta fase do campeonato brasileiro. Na primeira, perdeu em apenas um jogo. Um dos destaques da equipe é a atacante Ludmilla, que já marcou seis gols. E olha, tem mais futebol amazonense. O Princesa do Solimões enfrenta o Chapecoense amanhã na Arena Condá, em Santa Catarina. Eles também precisam dessa vitória para continuar vivos na competição. Eu fico por aqui e volto com você ao estúdio. Obrigada, Sara Lencal, vivo lá da Arena da Amazônia. Daqui a pouco, obras de drenagem no centro da capital deixam o trânsito ainda mais complicado por lá. E ainda, a competição Comida de Boteco promete reunir os melhores petiscos aqui de Manaus. A gente volta já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho